E aí, minha gente, vamos dar continuidade aqui ao que eu tava mostrando pra vocês no último vídeo, aonde eu ainda não tinha terminado de decorar essa parede. E assim eu fiz, gente, foi muito fácil. Logo, logo vocês verão o resultado ainda aqui nesse vídeo, mas não se esqueçam que tudo que eu tô fazendo eu tô postando em video shorts aqui mesmo no canal e também lá no TikTok. Em falar em TikTok, já me segue aqui nas redes sociais, vou deixar o arroba aqui na tela e na descrição desse vídeo o link das minhas redes sociais. Essa misturinha que eu fiz foi com a minha tinta branca, eu coloquei bijinaga marrom mostarda que deu essa tonalidade creme. Eu imaginei que depois de pintado ficaria creme, mas não ficou. Ficou primeiro o tom pastel e depois que secou ficou amarelinho. Foi os meus bois e re que eu pintei. Quem deu essa ideia foi minha tia Lil e eu amei a ideia porque realmente deu um toquezinho a mais e ficou bem bonito. Isso também porque eu coloquei poucas gotas da bisnaga, tá? Se eu colocasse muitas gotas, ficaria com a cor mais forte, porque essa bisnaga é cor marrom. Pra quem não lembra, os e re estavam brancos. E olha só o resultado da minha parede decorada com fita adesiva, a qual eu estava fazendo no começo desse vídeo. Então, realmente ficou muito lindo, gente. Próxima novidade que eu fiz aqui nesse vídeo foi pintar as sancas. É isso mesmo, as sancas já estavam brancas por conta da massa, mas eu quis dar uma mãozinha de tinta pra ficar com acabamento melhor. Depois eu dei uma lixadinha, limpei os spots e dei uma retocada de tinta nas paredes. Quarta coisa que a gente aprontou aqui nesse vídeo foi colocar prateleiras. Eu comprei esse kit de prateleiras com três prateleiras e um kit de nichos. Os nichos a gente ainda não colocou em lugar algum. Mas as prateleiras eu já comprei especificamente pra colocar aí, em formato de U. e a gente arrumou desse jeito. Primeira mobília que eu comprei pra minha casa, minha gente, foi essa mesa aí, ó. Ela chegou e a gente já encaixou aqui nessa parede, onde a gente acreditou que sobraria espaço pra botar uma escrivaninha aqui embaixo das nossas prateleiras. Mas pelo que vocês acabaram de ver, né, não sobrou espaço. Ela tomou a parede toda. Embora eu achei bem bonito, não sabia que ia ficar assim tão elegante, tão bonito. E não sei mais se eu vou colocar um quadro aqui, porque eu tô achando que já tem muita informação nesse espacinho aqui, né, onde eu ia colocar um quadro aqui. E essa parede eu queria deixar toda branca, porque as outras já estão decoradas, então eu não quero muito exagero, né. Eu arrumei assim, né, que eu acho mais bonito colocar dois de um lado ou de outro, até mesmo por questão de economia de espaço, que aqui minha casa é pequena. Chegou aqui agora, minha gente, do Mercado Livre. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem o que é. Tcharam! Ó, vou tirar do plástico pra gente ver como vai ficar. Agora já tem, vai ficar muito mais bonito, ó, do que antes. Compramos a cápsula do nosso ventilador, que tava sem, tava somente a lâmpada mesmo, e agora ficou muito mais bonito, gente, muito mais organizadinho. Eu ia comprar, é, depois, quando eu já estivesse ajeitando a cozinha, só que eu já tô ajeitando algumas coisinhas que é mais necessária, que é da cozinha. E vou mostrar aqui pra vocês, porque na verdade, gente, eu tô com a intenção de caprichar mesmo, sabe? Então, eu não peguei leve, não. Comprou o custo zero, porque eu e meus cozinham os custos, né, que eu não amo, na verdade. Primeiramente, vamos com isso aqui, que foi dois reais, é um pratinho plástico, só que eu achei bem bonitinho, dois. Pra Miguel, dois reais. Eu comprei esse, porque é pra Miguel Luiz. Só tinha dessa coisinha, eu prefiro dessa coisinha. E um copo de conjunto, esse copo foi cinco reais, mas é resistente, inclusive, a mulher deixou cair lá e eles estiveram fazendo teste, né? Agora que vem a bomba, a gente vê o marido que tá aí gravando, e ele já vai dar o que se a câmara cair, se ele deu um infarte, tá? Não tinha jogo de pratos, então, com isso, eu comprei dois pratos, um pra mim e pro meu esposo, vinte reais esse prato. Daí eu só comprei dois, depois eu vou comprar mais, é claro, né? Isso aqui de enfeitar a mesa, né, pra poder colocar aqui no cinto e botar mais dois, vou tirar logo a embalagem. Isso aqui foi doze reais. Isso aqui, gente, é suflate, suflate, o nome, você não precisa ver como você tem o nome, é de, tipo, deixar, né, de um chão assim, de enfeitar, e eu só comprei dois, gente, porque foi vinte reais cada. Então, eu só comprei dois, que é pra poder a gente arrumar, e assim, deixar bem bonitinho, ó. E eu queria comprar mais dois, né, gente? Ainda bem, não tive o marido, se ele gostar, a gente vai lá, volta lá e comprar agora, né, filho? R$30,00, não fazia só isso aqui, né? E aqui, dois jogos de vidro, né, gente? Foi R$17,00 cada um, e tem que ser esforço. Então, R$17,00 cada jogo, né, cada um, cada minha dúzia. E aí, minha gente, o sofá acabou de chegar, acabei de tirar da embalagem, acabou de chegar. Olha que lindo esse sofá, gente, a cor dele, do jeitinho que eu queria, cinza, e chegou agora. E assim, está ficando minha salinha, gente. Olha que coisa linda! Meu sofá, minha mesa, as prateleiras com meu boi-sirê. Oi, meu amor! Essa daqui ainda vai ter uma TVzona aqui, viu? Desculpes. Lembra, meu filho. E eu só agradeço a Deus. Você entendeu?